Na última quarta-feira nós visitamos a senhora Cristiana Aparecida dos Santos de 46 anos de idade diagnosticada com câncer no colo do útero. Ela fez o pedido à nossa equipe que fizesse presença na residência dela para pedir socorro à comunidade e também à Secretaria Municipal de Saúde. Naquele momento ela pediu e disse à nossa reportagem que ela tinha 30 dias de vida e precisava com urgência de uma cirurgia. Bom, as informações foram retorcidas em vários meios de comunicação inclusive pelo aplicativo, por aplicativos e a partir daí gerou muitas conversas nesses aplicativos e acabou chegando na Secretaria Municipal e também ao prefeito Alcino Barcelos. Nós fomos convidados aqui a voltar à Secretaria Municipal de Saúde e aqui os esclarecimentos foram dados por cada setor de como a dona Cristiane está sendo assistida e tudo o que foi feito por ela através da Secretaria Municipal de Saúde. Nós sabemos que hoje o câncer é a segunda causa de morte no mundo e nós assim, nós não temos só a dona Cristiane aqui na Secretaria de Saúde passa centenas e centenas de pessoas com encaminhamento para o hospital do câncer e nós sabemos também que uma pessoa com uma biópsia positiva ela tem porta aberta no hospital do câncer só que às vezes a população ela não entende a dinâmica que ocorre dentro do hospital do câncer eu falo isso porque o meu sogro ele tem câncer, ele tem câncer de mama quando o hospital do câncer pega, admite um paciente lá automaticamente o hospital ele passa a se responsabilizar por esse paciente se o paciente, se houver necessidade desse paciente submeter a uma segunda cirurgia, uma terceira cirurgia não é mais a Secretaria de Saúde do município não é mais a família que agenda essa cirurgia é o próprio hospital do câncer junto com a central de regulação que faz o agendamento dessa cirurgia então o que foi vinculado? que essa paciente ela tem uma cirurgia e a Secretaria não agendou e isso não é verdade a cirurgia dessa paciente a avaliação com cirurgião está agendado no setor de regulação de Cuiabá nós temos acesso a essas informações porque nós temos uma central de regulação nossa aqui e nós temos acesso a essas informações então assim, esse hospital ele não tem viés político não tem como nós ligarmos lá e pedir para passar a dona Cristiane na frente porque existe uma regulação existe um agendamento que não cabe a nós agora assim, já foi falado aqui a questão do transporte hoje a Secretaria de Saúde ela tem duas vans um micro-ônibus, nove ambulâncias, duas frontiers dois mobs, tem uma toro esses carros são disponibilizados com prioridade para os pacientes do hospital do câncer mas no caso da dona Cristiane nós já cedemos mais de 80 passagens para a dona Cristiane para ela ir com ônibus de linha nós sabemos das necessidades fisiológicas dela a questão da higiene dela então nós optamos não enviar ela com os nossos micro-ônibus porque não tem banheiro nós damos passagem para a dona Cristiane se deslocar até Cuiabá com os ônibus de linha a questão das fraldas já foi descorrido aqui pelo setor de serviço social nós temos fralda aqui no serviço social se a população quiser quem tiver dúvida gente pode vir aqui na Secretaria de Saúde nós temos um estoque de fraldas aqui a dona Cristiane ela não gosta das nossas fraldas como a Luzia disse não é uma fralda do modelo que a dona Cristiane se sente confortável ela prefere comprar ou de outra forma adquirir outro tipo de fralda então assim nós ficamos chateados isso é a verdade nós estamos chateados com a vinculação nas redes sociais porque nós sabemos que não é verdade mais do que isso a dona Cristiane sabe que não é verdade a dona Cristiane tem o WhatsApp do secretário de saúde tem o WhatsApp do Luiz que é chefe do agendamento das meninas aqui ela tem, ela tem esse contato direto Luana da unidade dela fala com ela meia noite então nós sabemos que não é verdade nós sabemos que pacientes com tratamento oncológico eles tem prioridade aqui na Secretaria de Saúde o que cabe a nós fazermos pelos nossos pacientes estão sendo feitos agora o que cabe ao hospital do câncer de Cuiabá é o hospital do câncer de Cuiabá que faz nós não podemos entrar dentro do hospital e dizer para eles o que é que eles tem que fazer com os pacientes eles tem autonomia para fazer isso como que está sendo o atendimento e como que a Cristiane está sendo assistida pela assistência social ela reclamou a respeito de fraldas como que está sendo esse atendimento a ela? olha, a Cristiane a senhora Cristiane foi acolhida aqui na secretaria também pelo setor de serviço social e nós temos entregue algumas vezes as fraldas para ela só que ela não ela não gosta da nossa fralda pelo modelo, ela disse que o modelo nosso não é bom entendeu? então assim o que a gente tem podido fazer é a questão do transporte da Cristiane a gente tem procurado atender ela com ônibus de linha porque ele tem banheiro sabe? para a comodidade dela porque ela é uma pessoa que faz uso de fralda tem a incontinência urinária então a gente tem tentado acolher ela da melhor forma possível aqui na secretaria de saúde hoje eu quero dizer o que a secretaria de saúde fez pela Cristiane porque a Cristiane ela já vem sendo assistida pela unidade básica de saúde São Cristóvão há muito tempo não só a unidade básica de saúde São Cristóvão e sim no SEM ela foi assistida no agendamento no setor de transporte no setor de assistência social hoje a Cristiane ela tem um contato pessoal com a equipe de saúde da família São Cristóvão a enfermeira Luana que assim esse contato não é só um contato mais de paciente esse contato virou um laço de amizade né? então assim é tudo o que ela precisou enquanto unidade de saúde foi feito quanto a questão também do agendamento hoje nós puxamos no SISREG ela não tem nenhum exame pendente no nosso setor de agendamento enquanto o transporte a nossa assistente social ela vai falar a respeito das fraldas e do transporte o que foi feito pela senhora Cristiane na verdade nós estamos aqui chateados com a situação que foi exposto pelo repórter do 24 horas porque ele nos colocou como se a secretaria não estivesse a par da situação da Cristiane e a secretaria já está a par há muito tempo né? e a secretaria fez e vai continuar fazendo o que é de dever do município porque o que é de dever do município foi feito e será feito o que ela precisar é de dever do município però o que é de dever do município